O meu nome é Gil Becker, eu sou advogada e hoje nós falaremos sobre a diferença entre carência e o tempo de contribuição. A carência é aquilo que garante o direito de receber um benefício e é diferente de tempo de contribuição. A falta do cumprimento da carência é o motivo que mais faz o pedido de benefício ser negado pelo INSS e por isso merece atenção e cuidado em dobro. Então vamos lá, a carência é a quantidade mínima de contribuição paga, recolhida de verdade, que o INSS exige para que o segurado tenha direito de receber um benefício. A carência é o mesmo que os meses que foram contribuídos, as competências recolhidas que foram pagas para o INSS. Para essa carência, o INSS conta apenas a contribuição que aconteceu o pagamento mesmo. Quem tem a carteira assinada, essa contribuição é descontada direto da folha de pagamento e o empregado não precisa se preocupar. Já quem paga o carnê, como quem trabalha de forma informal, quem faz bicos ou é autônomo, a dona de casa ou o estudante e até o desempregado, precisa lembrar de pagar o INSS todo mês e evitar deixar de contribuir. E é porque a carência quer dizer contribuição paga de verdade que é um pouco diferente do tempo de contribuição. Por exemplo, o tempo especial pode ser transformado em tempo comum e contar como tempo de contribuição. O outro exemplo é o afastamento por um problema de saúde, que também pode contar como tempo de contribuição, mas em regra não conta como carência. Isso porque nesses dois exemplos não aconteceu o pagamento de contribuição para o INSS. E assim, os dois exemplos, em teoria, não valem para cumprir o número mínimo de contribuições, de competências, de meses que foram pagos de fato para o INSS. E a falta de carência pode impedir que o segurado garanta o direito de receber o benefício que pedir. Saber isso e procurar um profissional da sua confiança pode ajudar a cumprir a carência necessária para conseguir o benefício e evitar que o pedido seja indeferido pelo INSS. Ficou alguma dúvida ou quer saber mais? Envie a sua pergunta para o e-mail que aparece no final.